O Cobb é ruim, deixou Yasmin de fora Disse que pra treinadora não tem formação Gabriel Medina ficou puto na hora Tava doido pra testar cama de papelão Ele só queria surfar e namorar Enquanto ganha o mundo A raiva era tanta que a treta envolveu sua mãe E sua família A doida não teme nem a sogra Se preciso, a Brunebei tava até o Japão Comitê está feliz agora Ele não foi 100% e ainda meteram a mão Nem cavalo aguenta Yasmin ia peitar A máfia Kami Kazi Assaltaram o Medina Juiz favoreceu Inflou a nota do Japinha Em todo esporte Dê letras rentais que eu tinha Não sei se o amor venceu Tô com raiva até da China E da Kawasaki Desde que mandaram Ronda Eu desconfio do povo da terra do nascente Só nunca mais eu como Haruma Que molho teria que nem sushi Até vou parar de exaltar Dragon Ball E dane-se o Goku Italo Ferreira Italo Ferreira Obrigado por vingar a gente Do júri delinquente Final Hisailão Original No�� Tos Justiça Tranquilo Assaltaram o Medina, juiz favoreceu Infla nota do Japinha, em todo esporte De letras rentais que eu tinha Não sei se o amor venceu Tô com raiva até da China